Queridos irmãos, queridas irmãs, bem-vindos à Escola de Maria, a melhor e mais perfeita discípula da Palavra. Convido a todos vocês a juntos tentarmos resgatar a beleza, a grandeza de Nossa Senhora presentes no seu ofício da Imaculada. O ofício está dividido em sete partes, tentando assim, desde a madrugada até a noite, a hora em que nós vamos nos deitar, tentando assim santificar o nosso dia inteiro através de Nossa Senhora e como um louvor para Deus. O sábado normalmente é o dia consagrado de modo especial à Nossa Senhora. Por isso existe também entre nós esse costume de se rezar o ofício de ponta a ponta de uma vez só no sábado à tarde. Então vamos procurar assim conhecer um pouquinho mais então o ofício de Nossa Senhora. E o ofício se abre exatamente com este apelo que nós mesmos fazemos a nós. Lábios meus, dizei e anunciai os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus. Nós vemos aí, Virgem Mãe de Deus. A Imaculada Conceição, mas a grandeza única de Nossa Senhora é que ela é Mãe de Deus. Por isso logo de início já aparece Nossa Senhora como Mãe de Deus. E imediatamente já surge no nosso coração, da nossa confiança, esse pedido à Nossa Senhora. E invocamos Nossa Senhora no ofício como a Virgem das Virgens, a cheia de graça divina, a Senhora do Mundo, a Rainha dos Céus. A estrela da manhã, estrela que anuncia, mas não só anuncia, mas já nos traz o Sol que é Jesus. E invocamos Nossa Senhora também como a Mãe do Verbo. Verbo é a mesma coisa que palavra. E Nossa Senhora, então, é Mãe do Verbo, da Palavra, porque é Mãe de Jesus, a Palavra de Deus, encarnada entre nós. E chamamos também Nossa Senhora de Mesa Ornada para Deus, na qual Deus, Jesus, vem até nós e se oferece a nós como alimento. Também é a coluna sagrada de grande firmeza. Pedro, pela sua fé, é uma pedra com que Jesus constrói a sua igreja. E nesta mesma igreja, Nossa Senhora é uma coluna sagrada de grande firmeza. Ela é a casa dedicada, isto é, inteiramente pertencente a Deus. Que maravilha nós estamos percebendo no ofício de Nossa Senhora. Até amanhã, se Deus quiser, neste nosso passeio pelo ofício da Imaculada. Amém. Amém.